E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra falar sobre alguns vazamentos que a Muffin acabou de contar e de mostrar pra gente Basicamente o jogo, mais ou menos aí em setembro, no finalzinho, vai ter uma atualização, se não for setembro, pode ser em outubro, mas tu analisar ali o roadmap, né, como eles falaram que as atualizações vão sair, né, o mapinha Aparentemente vai ser em setembro, tá, o jogo vai mudar um pouquinho de estética, eles vão mexer no tema digital, vai ficar um pouquinho diferente E você consegue ver que a logo do jogo vai mudar, vai ficar bem diferente daquela digital, né, o fundo e tal, digital e tal e tal E até a apresentação das skins, os wallpapers do News Feed, que é aquela abinha de notícias quando você entra no jogo Tá com uma estética um pouquinho diferente, principalmente nessa skin do Among Us, né, as duas skins aí Então, é isso, sabe, eles... Ela também falou que pode ter algo relacionado, algum obstáculo relacionado a firewall e scanner de vírus Porque é uma estética mais anos 90, ali quando começou a se popularizar os computadores Não aqui, né, porque eu fui ter um bem depois e eu também não era nem nascido Mas, enfim, é isso, né, aguardar agora, ver o que vai chegar Também não digo pra se empolgar muito, porque provavelmente são coisas mais do criativo Mas é legal, né, o jogo tem uma estética um pouquinho diferente Até algo diferente no criativo mesmo, pra ter outra vibe, né É isso, tá, quando tiver mais notícias, mais coisas, eu informo vocês Então, é nóis, espero que vocês tenham curtido Um agradecimento ao Iago, o Primes, o Jogador Anônimo Todos os outros membros que apoiam o canal Além dos subs da Roxinha Valeu e fui!